E nesse momento aí vocês participaram de um grande movimento que foi início de Grupo VIP no Brasil. E o Grupo VIP de vocês foi um dos maiores sucessos, né? Na época, mais de 2 mil clientes na época e tudo mais. Você fazendo uma parada que você gosta, ganhando dinheiro. E o projeto, ele não deu continuidade. O que foi que aconteceu no meio do caminho? Cara, basicamente, da época que eu fiquei lá, né? Foi de 16 a 19, né? O Grupo VIP foram três anos, né? Assim, três anos na aposta é muita coisa. É. Porque, bicho, a gente vive num ramo parecido contra a noite de futebol. Sim. Duas derrotas seguidas, sua cabeça já tá no espeto. É verdade. E nas apostas é assim, você tem dois meses de head seguido, aí já começa o burburinho, fulano não presta, fulano não é bom e tal, então não tem essa noção de longo prazo. Então, eu fiquei três anos ali no Grupo VIP, então, assim, eu considero como uma participação muito longa nas apostas. Só que a coisa foi morrendo pra mim, né? Porque, tipo, o Grupo VIP seguiu lá, vivo depois, etc, claro. Mas foi, tipo, morrendo pra mim porque eu tinha outras visões sobre como que o mercado funcionava. Porque, assim, a gente sabe que o grupo de peaks, ele tem validade, né? Por N fatores. Um deles, principalmente, porque, eventualmente, você vai acabar tendo uma bad run e a bad run, ela acaba afastando muitos clientes, que vão entrar no teu grupo, pegar duas semanas de head, você vai ficar menos de 10 e o cara vai achar que você é o pior tipista do mundo. Então, essa esquizofrenia do mercado, de que, assim, entrou, pegou, fazem ruim e você não presta, isso é muito nocivo e isso mata um grupo VIP, qualquer um. A segunda parte é, o seu sucesso acaba tornando o seu maior vilão. Porque muita gente entra e muita gente entra e a liquidez estoura. Sim. Então, o Danilo passou por isso por um tempo e eu passei por isso com a, tipo, Minor League e com o Ressaltos, né? Que é, tipo, o mercado de basquete que eu trabalhava muito na época, que, tipo, não tinha liquidez. Então, você que tinha 2 mil clientes, mas você que tinha 100 sexfeitos e 1.900 clientes, porra, não consegui pegar a bet. Estourou a odd, bicho. Estourou a liquidez. Aí, vou fazer o quê? Porque, aí, tipo, essas coisas acabam gerando uma pressão muito grande em cima do grupo de Pix. Então, ele tem uma validade. Ele é bom até certo ponto. Chega um tempo que você tem que trabalhar com investidores pessoais, em que você vai priorizar a odd em cima de um cara que vai te pagar bem. O broker é isso, querendo ou não, né? Aí, você reserva, tipo, toda aquela liquidez pra um cara que vai ter uma stake alta e que você vai ser recompensado por isso, né? Também, tipo, o cara entra no grupo VIP, faz 20 stakes com você, com uma stake de mil reais e te paga 150 no fim do mês, né? Então, e com todo mundo em sexfeito, porque o cara que entrou com mil estourou com a liquidez de todo mundo, sabe? Vai desequilibrando a prateleira, vai ficando assim. E o broker, ele fala assim, não, você é um cliente VIP, a gente tem esse trabalho e você quer entrar com a gente, vamos entrar e, tipo, vamos fazer uma parceria. É assim que tem que ser, né? Claro, depois de várias etapas, grupo free, grupo VIP, teste no broker, broker avançado. Então, assim, você tem que ter várias etapas pra você não queimar nenhuma delas e, assim, o broker, eu costumo dizer que é a etapa final. A etapa final é você lidar com muita grana de uma pessoa que conta com aquela grana, querendo ou não, sempre conta, e você não pode vacilar. Sim. Vacilou um, dois meses, a tua chance com aquele cliente acabou e ele vai te queimar no mercado e falar, ó, o broker do fulano não presta. Então, é por isso que eu falo que é a etapa final, você passa pelo free, você passa pelo VIP, que o VIP, pra mim, eu, tipo, ainda acho que ele é muito fundamental na formação do tipster. Sim. Na formação de você criar casca. Você vai pegar a bag de run, o cliente vai te meter o pau, você vai criar casca. Aí você vai pro broker, porque lá você já tá parrudo, você já tomou porrada de todos os lados, você já vai saber como lidar com aquela bag de run. O que tá rolando muito, tipo, daí só saindo, tipo, um pouco da conversa, mas só pra entrar num outro assunto que é muito interessante, o cara acerta três pics no Instagram, faz assim e abre o broker no dia seguinte, pulando 79 mil etapas. Então, assim, e isso é nocivo tanto pra ele quanto pra todos os clientes que estão com ele. Então, o grupo VIP, eu enxergo não como a parte final, eu enxergo como uma metade do caminho. Sim. Entendeu? Tipo assim, ó, e é pra mim a parte mais importante, porque é lá que você... Vai amadurecer aí. Exato. Eu sou bom o suficiente pro broker, ou eu sou medíocre pra tá no free, ou eu vou seguir aqui no VIP que eu não quero entrar no broker porque eu não tenho pretensão de mexer com o dinheiro dos outros. Ok, o Fábio Guilherme é assim, é um cara muito talentoso, eu adoro o Fábio, amo o Fábio de paixão. E ele tá confortável no grupo de pics. Zero problema. Ele enxerga de uma maneira diferente da minha. Eu enxergo o grupo de pics como uma metade do caminho pra chegar no fim que é o broker. Que massa, cara. E você falou nos bastidores que seu foco maior tá no broker, né? E isso diz muito sobre o que você tá falando agora. Só que, assim, o broker tá ganhando fama cada vez mais e, como você falou, atraindo pessoas que não estão preparadas pra isso. Inclusive, alguns escândalos tiveram aí nos últimos tempos. E como é que você lida com isso? Em relação a passar informação da segurança. Porque, querendo ou não, tem muita gente que tem esse receio, né? Exato. Como é que funciona isso pra você? Cara, o broker, ele veio pra mim... Primeiro eu vou contar um pouquinho sobre como que eu cheguei no broker pra te dar nessa resposta, né? Pra chegar nessa resposta. Eu saí do QA em outubro de 2019 porque eu vi uma demanda pro broker. Sim. E o QA que tinha a visão... Que era bem pouca naquele tempo. Que era muito pouca. Totalmente nova. Exato. Ali tava engatinhando ainda no mercado. Hoje a gente chuta a árvore cai 15. Verdade. Em 2019, ali, foi no fim do ano, eu falei assim, cara, o grupo de pics não vai... Tipo, não vai dar mais. Vai ter um fim. E eu não era o protagonista. No QA. Eu era o coadjuvante. Então, ali, eu não tinha participação de filiado, eu não tinha participação de nada, que não era o grupo de pics. Então, se o grupo de pics morresse e minha, tipo, aflição era essa, acabou, vou voltar a fazer jornalismo. Entendeu? E na época, assim, eu sou um cara quieto, eu não vou fazer stories tomando bananinha. Bananinha, eu, tipo assim, eu fico na minha, eu sou mais tipo você, assim, eu sou mais comedido nesse sentido de que eu não vou fazer show no Instagram. E, assim, eu trabalho com beisebol e basquete. Então, a galera não quer me ver tanto. Porque, assim, porra, tu fala de beisebol, Vini, vai se fuder, tá ligado? Assim, você fala de basquete. Então, assim, a galera não tem tanto interesse por mim, eu sou um cara que não tem carisma e tal, então, enfim. Aí, eu penso na época, bicho, se acabar o grupo de pics, ferrou. Entendeu? E eu tava terminando a faculdade, tal, etc, eu tinha 24 anos. Tava bem, tava fazendo uma parada boa. Sim. Que a galera catava, gostava. Ganhando bem. E esse aí, no fundo, né? Sim, ganhando bem. Eu tava bem financeiramente, tava numa zona de conforto muito grande. Eu tava numa zona de conforto extremamente tranquila, bicho. Eu tinha 24 anos, melhor que qualquer amigo meu da minha idade, financeiramente falando. E, mas só que eu tava incomodado. Aí, a gente foi assim, eu, puta, mano, isso aqui vai estourar um dia e não tinha que estourar. Aí, eu saí do QA, né? E muito por conta dessa divergência sobre como que eu pensava, da maneira como que o mercado funciona. Aí, veio a pandemia. Sim. Em 2020, 2021. Então, bicho, você tomou um baque, principalmente financeiro, muito grande. Muito grande. Porque, assim, eu tinha grana guardada, eu tinha o meu pezinho de meia, não era nada muito grande, mas eu tinha um pezinho de meia. Aí, de repente, pá, você fica seis meses sem ganhar um centavo. Porque eu não entrei... Um dos meus maiores arrepentimentos não foi entrar no tweet do FIFA, você lembra? No tweet. É, que a galera pegava delay. Sim. Bicho, a galera que pegou delay no FIFA naquela época fez muita grana e eu não me atinei a isso. Sim. CS e FIFA durante a pandemia, porra, nossa. A galera forrou bem. Nossa, a galera forrou, o CPF foi bem usado, né? Na 365. E aí, bicho, saiu da pandemia ali, em 2011, eu falei, cara, a minha reserva acabou. Porque, assim, você fica seis, sete meses sem ganhar um real, despesa o boleto, não para que chegar, né? Aí, eu falei, cara, eu tenho que rentabilizar as minhas coisas. Aí, eu falei, não, vamos, então, começar o broker. A gente tinha o nosso maior, tipo, produto que, tipo, ainda é, que é o Jorge Neves, futebol português. Ele ficou com o grupo VIP por muito tempo. E aí, chegou em outubro de 2021, a gente começou o broker dele, principalmente. Eu fui para, tipo, para Portugal, né? Que, tipo, o Jorge é português. A gente começou o broker. E ali, a gente teve uma, tipo, oportunidade de trazer toda a stake, toda a liquidez do grupo VIP dele para os clientes mais altos e para a gente rentabilizar em cima disso, né? Sim. Aí, o cara fala, pô, Vini, você é mercenário. Você que tirou o grupo VIP para começar o broker. Beleza, cara, quando chegar o boleto lá em casa, eu vou falar, vou passar para o meu cliente que falou que eu sou mercenário. Vou fazer isso e aí a gente vê o que acontece. Então, assim, aí, só para entrar num outro assunto que é, tipo, interessante, mas ainda falando sobre o broker. Sim. O pessoal tem essa criminalização de quem quer rentabilizar o seu produto. Como se você tivesse alguma função social dentro da aposta. Bicho, não é. A gente é empresário. A gente está aqui para ganhar dinheiro. Claro, obviamente, a gente vai fazer as coisas eticamente, a gente vai fazer as coisas, obviamente, dentro da lei. A gente vai tratar bem o funcionário, tratar bem o cliente, tratar bem o tipsy. E, tipo, com isso, qualquer um pode perguntar para todo mundo que trabalha comigo, eu sou muito de boa nisso. E até porque, para, tipo, a operação dar certo, você tem que passar por todas essas etapas. Você tem que tratar bem todo mundo, faz parte do negócio. Então, tipo, além da parte, tipo, de caráter, é também uma parte do negócio. Então, e você tem que chegar no fim do mês e maximizar os seus lucros. É assim que funciona. De novo, dentro de uma linha ética. Você também não vai explorar o cara, você não vai explorar o cliente, você não vai explorar. Até porque quem faz isso não dura seis meses. Quem faz isso não dura seis meses. É uma pessoa que vai fazer uma parada, vai chamar atenção, mas vai ganhar muito dinheiro e sumir. Fazer uma parada daqui a pouco. Para tudo ser duradouro, você tem que pagar bem todo mundo no processo e você tem que tratar muito bem no processo. Mas, assim, essa romantização de que é grupo VIP, bicho. Sim, a gente quer ajudar o máximo de pessoas, mas também a gente tem que fazer o nosso no fim do mês. Não tem hipocrisia. Eu não sou hipócrita nesse sentido. Eu reconheço que eu fiz a transição do VIP para o broker porque era financeiramente melhor para a gente. E ponto final, um jogador, quando muda do Botafogo, do Vasco, desculpa a feitosa que está ali, que é vascaíno, do Vasco, para ganhar em euro, bicho, claro que ele tem que fazer. Não só financeiro, mas em termos de qualidade de vida. Exato. Está num momento melhor, ter tempo para você fazer o que você bem entender. Exatamente. Então, assim, tem que parar com essa criminalização besta de quinta série. Voltando à sua pergunta sobre a questão do broker no Brasil, eu acho que, assim, o fato do cara pular várias etapas, dele sair do seu Instagram ou de sair do Telegram dele para ir direto para o broker, quem mais se ferra é o próprio cara que está fazendo essa transição, porque ele vai quebrar a cara, eu tenho certeza. Outro dia, teve um cara, que eu não vou citar o nome, obviamente, que chegou para mim nos stories, no Instagram meu e falou assim, Vini, planilho aqui, basquete, tem dois meses, só que eu não quero fazer free, não quero fazer VIP, quero entrar no broker. Quer demais, meu amigo. Pois é, tem aquele ditado que não pode ser mencionado aqui, mas quer, mas quer daquele jeito, né? Eu falei, não, cara, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E o mercado está virando isso. Eu fiz um comentário esses dias falando sobre isso. O mercado está virando isso. O que tem de gente procurando oportunidade, pedindo para ser tip, pedindo isso, eu tenho um grupo parado lá, eu dei um projeto que eu tinha, duas mil pessoas no Telegram, e esse grupo eu nem posto nada, porque eu parei. E o cara queria assumir o grupo, do nada. Pois é. Queria mandar tip lá. Pois é. Antigamente a gente tinha que ralar, né? Tinha. Construir nosso nome. Tinha que ralar. Tem uma planilha com um longo período, planilhado e tudo mais. É parecido com futebol. O menino tem 17 anos, fez dois jogos bons na base e quer ser titular camisa 10 do time. Não é assim que funciona, cara. Você tem que passar, eu falo isso sempre, respeite os processos. Respeite o processo. O processo é o quê? É free, é VIP, é broker. Então, essa coisa megalomaníaca de que mandei três chips no free, acertei e vou para o broker, o cara está totalmente despreparado para lidar com o dinheiro do cliente. É a coisa mais importante no broker, é você lidar com o dinheiro do cliente no sentido de, beleza, eu sou lucrativo, ok, mas você sabe gerenciar gestão? Você sabe gerenciar dinheiro para fazer com que aquela banca não quebre? A gente faz assim, a gente tem uma gestão de 50, de tipo 50U, aí a gente fala assim, ó, precisamos de 20 a 25 para giro, né, assim, para a gente fazer todas as nossas entradas. Se precisar de mais, tem que fazer aporte. Se não puder fazer aporte, a gente não pega o cliente. É assim que a gente tem que falar, né, porque muitas vezes hoje no broker, tipo, o que eu estou vendo no mercado em si, é tipo, o cliente põe 10 unidades na mão do cara, faz take de mil aí, aí quebra. O culpado é o chipset depois. Então, assim, a gente também tem que ver os dois lados da moeda, né, o cliente muitas vezes espera milagres no broker, não é assim que acontece. O broker, ele é um processo de médio a longo prazo. Se você me entregar uma banca com 10 unidades e eu quebrar ela, não é culpa minha. Você me entregou uma parada impossível de trabalhar, né. Então, assim, eu acho que o mercado está errado várias vezes por parte do chipset, por querer pular etapas, queimar etapas, mas boa parte do mercado também está errada pelo cliente esperando milagre. E não é assim que funciona, a banda não toca assim. O broker, ele tem que ser encarado, na minha visão, posso ter errado, mas eu penso assim, numa projeção de médio a longo prazo. Então, você botou a sua banca aqui com 10k, stake de 200, sacou 3 mil depois de 4 meses, está lindo. Aquele tipo de investimento teve retorno tranquilo, de uma gestão boa. O cara entra, fala assim, Sérgio, toma aqui 10 mil, mil a unidade, se vira. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Obrigado.